Onde estivés Eu estou onde tu fores Eu vou se tu quiseres Assim o meu corpo é o teu mundo E um beijo, um segundo, és parte de mim Para onde olhares Eu corro se me faltares Eu morro quando vieres Distante, solto as amarras E toco com guitarras por ti Como dantes Agarra-me esta noite Sente o tempo que eu perdi Agarra-me esta noite Que amanhã não estou aqui Agarra-me esta noite Sente o tempo que eu perdi Agarra-me esta noite Que amanhã não estou aqui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau